Eu sou feliz Eu dou um duro danado Tô todo endividado Tô que nem desempregado na fila do PIS Tô sonhando mais Eu sou feliz Só assim eu sou feliz Eu sou feliz Eu sou feliz Sonhando eu sou feliz Eu dou um duro danado Tô todo endividado Tô que nem desempregado na fila do PIS Tô sonhando mais Eu sou feliz Só assim eu sou feliz Andam fazendo de tudo Querendo tirar meu humor Greve de paz Greve de amor Se andam espalhando bomba Um bom malandro não tomba Dá uma volta redonda E acorda o país Tô sonhando mais Eu sou feliz Só assim eu sou feliz Andam fazendo de tudo querendo meu pranto rolar Chega de dor, chega de dar Se andam cobrando na dura Um bom malandro pendura Jura que não paga juros e salva o país Tô sonhando mais eu sou feliz Só assim eu sou feliz Tô sonhando mais eu sou feliz Só assim eu sou feliz Andam fazendo de tudo querendo que eu fique pinel Chega de sem sal e a gente sem mel Se andam plantando derrota Um bom malandro que vota Faz uma reviravolta e elege o país Tô sonhando mais eu sou feliz Só assim eu sou feliz Tô sonhando mais eu sou feliz Só assim eu sou feliz Eu sou feliz Eu sou feliz Eu sou feliz Sonhando eu sou feliz Tô sonhando mais eu sou feliz Só assim eu sou feliz Tô sonhando mais eu sou feliz Só assim eu sou feliz Tô sonhando mais 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 eu sou feliz Eu sou feliz Esquecer de tudo Fugir deste louco mundo Louco com você Oh linda Esquecer de tudo Afinal Tudo faz lembrar Você Vamos Nos encontrar um dia Matar esta saudade Mais uma vez Linda Faz tempo que eu não sinto nada igual Me abraça nesta escuridão E deixa o tempo passar Eu quero Esquecer de tudo Fugir deste louco mundo Louco com você Oh linda Esquecer de tudo Afinal Afinal Tudo faz lembrar Você E eu quero Esquecer De tudo Fugir deste louco mundo Louco com você Oh linda Oh linda Esquecer de tudo Afinal Tudo faz lembrar Você Oh linda Tudo faz lembrar Você Oh linda Ou linda Ou linda Tudo faz lembrar Você Oh linda Tudo faz lembrar Ou linda Tudo faz lembrar 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 É uma febre Sem cura Pensura Não tem mais volta Sou dependente E viciado É minha onda É meu barato Censurão Não vou alimentar Não me acordo Nem vou me entregar Sou militante Simpatizante É minha arma É minha bíblia Minha bandeira É o que há Gosto dela E vou continuar Falando nela Penso nela Mais do que qualquer outra pessoa Gosto dela E vou continuar Falando nela Penso nela Mais do que qualquer outra pessoa Produção Mas quem desganha quer Não vendo Nem vou facilitar Sou componente Da alegoria É minha ala Minha harmonia Flutuam Flutuam No céu Estrelas Desejos Realizados Sou dessa gente Dessa dependente É minha arte Minha cultura É meu negócio É o que há Gosto dela Gosto dela E vou continuar Falando nela Penso nela Mais do que qualquer outra pessoa Gosto dela E vou continuar Falando nela Penso nela Mais do que qualquer outra pessoa É uma febre Sem cura Vissura Não tem mais volta Sou dependente E viciado É minha onda É meu barato Flutuam Flutuam No céu Estrelas Desejos Realizados Sou dessa gente Dessa Pertente É minha arte Minha cultura É meu negócio É o que há Gosto dela Gosto dela E vou continuar Falando nela Penso nela Mais do que qualquer outra pessoa Gosto dela E vou continuar Falando nela Penso nela Mais do que qualquer outra pessoa Gosto dela E vou continuar E vou continuar Falando nela Penso nela Mais do que qualquer outra pessoa Gosto dela E vou continuar Falando nela Penso nela Mais do que qualquer outra pessoa Foi um sonho de verão Numa praia Quatro semanas de amor Em noites de luar Sob a luz das estrelas Eu e você O seu nome Eu escrevi na areia A onda do mar Apagou E cada bom do sol A saudade Incendeia Meu coração Te amo Não me esqueça O sonho não acabou Eu vou ficar Eu vou ficar te esperando Não quero dizer adeus Sem você Eu vou ficar Tão sozinho Quando o inverno chegar Mas quando o sol nascer Vai ser tão lindo Eu e você O seu nome eu escrevi na areia A onda do mar A onda do mar Eu e você 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 Eu e um Se estiver dentro, deixa, se estiver fora, eu vou voltar Fora da roda não pode ficar, o samba é duro, ela tem que sambar Se estiver dentro, deixa, se estiver fora, eu vou voltar Se estiver dentro, deixa, se estiver fora, eu vou voltar Menina, o que aconteceu? Foi que o beijo do amor Todo mundo notou, sua barriga cresceu, viu menina? Menina, o que aconteceu? Foi que o beijo do amor Todo mundo notou, sua barriga cresceu Pra esconder a barriguinha, ela usa o camisão Só esqueceu a camisinha, com o tal do Ricardão Como fez o batomuji, a menina se afundou Olha aí o resultado, o seu pai vai ser avô Se estiver dentro, deixa, se estiver fora, eu vou voltar Se estiver dentro, deixa, se estiver fora, eu vou voltar Fora da roda não pode ficar, o samba é duro, ela tem que sambar Fora da roda não pode ficar, o samba é duro, ela tem que sambar Se estiver dentro, deixa, se estiver fora, eu vou voltar Se estiver dentro, deixa, se estiver fora, eu vou voltar Fora da roda não pode ficar, o samba é duro, ela tem que sambar Fora da roda não pode ficar, o samba é duro, ela tem que sambar Se estiver dentro, deixa, se estiver fora, eu vou voltar Se estiver dentro, deixa, se estiver fora, eu vou voltar Fora da da roda não pode ficar, se estiver dentro, deixa, se estiver dentro Sou louca por você Preciso de você Mas eu não digo Procuro me conter Se é que eu quero ter Você comigo Faço tipo Falo coisas que não sinto Não me abro Nem que eu tenha que sofrer Você nunca vai saber Eu jogo só pra não perder você Não vivo sem você Mas tenho um coração Que sofre à toa Prefiro nem notar Se você tenta olhar Outra pessoa Guardo a mágoa pra depois Não dou motivo Não assumo o que eu devia te dizer Você nunca vai saber Eu jogo só pra não perder você Mas cada beijo aumenta mais minha paixão E nessas horas eu sou pura emoção Eu tenho tanto pra te amar Que eu já nem paro pra pensar Por quase nada poderia te contar Mas não entrego até porque amo demais Você não sabe nem metade desse amor Nem nunca vai saber Isso é um jogo onde eu não posso perder Melhor que seja assim Eu faço tudo pra você Gostar de mim Não vivo sem você Mas tenho um coração Que sofre à toa Prefiro nem notar Se você tenta olhar Outra pessoa Guardo a mágoa pra depois Não dou motivo Não assumo o que eu devia te dizer Você nunca vai saber Eu jogo só pra não perder você Mas cada beijo aumenta mais minha paixão E nessas horas eu sou pura emoção Eu tenho tanto pra te amar Que eu já nem paro pra pensar Por quase nada poderia te contar Mas não entrego até porque amo demais Você não sabe nem metade desse amor Nem nunca vai saber Isso é um jogo onde eu não posso perder Melhor que seja assim Eu faço tudo pra você Gostar de mim Sou louca por você Preciso de você Mas eu não digo Procuro me conter Se é que eu quero ter Se é que eu quero ter Você comigo Sou louca por você Preciso de você Mas eu não digo Procuro me conter Se é que eu quero ter Você comigo Morena cintura de mola Seu jeitinho me faz relaxar Esquecer essa coisa faceira Desse jeito não sei o que será Felizmente morando a você Na lambada me faz delirar Dançando lampada 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 Um jeitinho neguinha me diz Vem juntinho escorregando o dar De tantos desejos aflitos Sua pele lisa no corpo roçar Dançando lampada Dançando lampada Dançando lampada Tensão Tula Mbada Oi, morena, cintura de mola Seu gentil me faz relaxar Esquecendo essa coisa coceira Desse jeito não sei o que será Felizmente, morena, você Na lambada me faz delirar Dançando lambada, é Dançando lambada, lá Dançando lambada, é Dançando lambada Um jeitinho neguinha me diz Vem juntinho escorregando o dar De tantos desejos aflitos Tua pele lisa no corpo russar Dançando lambada, é Dançando lambada, lá Dançando lambada, é Dançando lambada Dançando lambada, é Dançando lambada, lá Dançando lambada, é Bersendu lambada Bersendu lambada, é Lambada Lambada, é Lambada Dançando lambada, é Dançando lambada, é Dançando lambada, é Bersendu lambada, é Bersendu lambada, lá Bersendu lambada, é Bersendu lambada, é Bersendu lambada, é I Pangúr-G Deixa sangrar, comando, movimento, tudo pode, sempre quer ganhar Quarenta graus, abdala esperto, joga o tiro certo Nuvens no céu, depois de tanta guerra, disfarça sentimentos por nada Quarenta dias no deserto, andando sem parar O tempo nos separa, pra lá de Bagdad Um espada de luz, refletindo no escuro, o mensageiro do futuro Brilha no sol, oásis quem vê Mesmo quem acredita se recusa a entender Quarenta dias no deserto, andando sem parar O tempo nos separa, pra lá de Bagdad Deixa sangrar, comando, movimento, tudo pode, sempre quer ganhar Quarenta graus, abdala esperto, joga o tiro certo Nuvens no céu, depois de tanta guerra, disfarça sentimentos por nada Quarenta dias no deserto, andando sem parar O tempo nos separa, pra lá de Bagdad Um espada de luz, refletindo no escuro, o mensageiro do futuro Brilha no sol, oásis quem vê Mesmo quem acredita se recusa a entender Quarenta dias no deserto, andando sem parar O tempo nos separa, pra lá de Bagdad Brilha no sol, oásis quem vê Brilha no sol, oásis quem vê Brilha no sol, oásis quem vê Eu trato meus desejos com paixão Eu sempre vou com tudo, tenho não razão Não é que eu seja apenas atrevida O amor não pode ser comum Um coração tem que estar afim de gostar Botar as mãos no fogo Um coração não se deve ao mesmo culpar Amar faz parte de um jogo Rolou na cama, meus braços procuram por você Você por mim Parece um filme Não tiro os olhos de você Nem você, nem você de mim Eu vivo, eu sonho, eu uso, eu sou usada Sou cidadã do mundo Tenho os pés no chão Eu sei de quase tudo, eu não sei nada Eu sempre quero mais algo Um coração tem que estar afim de gostar Botar as mãos no fogo Um coração não se deve ao mesmo culpar Amar faz parte de um jogo Rolou na cama, meus braços procuram por você Você por mim Parece um filme Parece um filme Não tiro os olhos de você Nem você de mim Eu trato os meus desejos com paixão Eu ponho as mãos no fogo Eu ponho as mãos no fogo E o coração Tenho uma honração Rolou na cama, meus braços procuram por você Você por mim Você por mim Rolou na cama, meus braços procuram por você Você por mim Rolou na cama, meus braços procuram por você Rolou na cama, meus braços procuram por você Você chegou como quem fosse dar o amor Que eu carecia Foi tão bom, me fez bem Mas disse adeus de manhã Toda noite eu fiquei No paraíso Engamado no seu sorriso Ligado no seu olhar Deixou que eu vim de lá Ficou minha estrela Brindou minha querência com prazer Alimentou de paz Minha agonia E fez feliz assim Meu coração Senti minha vida sorrir Em milhares de sonhos Até me entreguei, me envolvi Deixei, deixei-me levar Deixei-me levar Vem me ver Vem me ver Passa minha sede De amor Ponte do brindou Ponte do brindou Ponte do brindou Seu sorriso Ponte do brindou 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 Passa minha sede De amor Ponte do prazer Deixa eu te querer Ah sim Bem, meu bem me quer Passa minha sede De amor Ponte do prazer Deixa eu te querer Morena me chamou pra dançar Pra dançar merengue E o molejo do corpo dela Me fez delirar Morena me chamou pra brincar Pra brincar de amor Botou fogo na minha lenha Que nem mesmo chuva apagou Morena me chamou pra dançar Pra dançar merengue E o molejo do corpo dela Me fez delirar Morena me chamou pra brincar Pra brincar de amor Botou fogo na minha lenha Que nem mesmo chuva apagou Morena me incendiou Vem apagar esse fogo Morena me incendiou Não deixe o fogo queimar Morena me incendiou Vem apagar esse fogo Morena me incendiou Não quero correr de te amar Morena me incendiou Vem apagar esse fogo queimar E o molejo do corpo dela Me fez delirar Morena me chamou pra dançar Pra brincar de amor Botou fogo na minha lenha Que nem mesmo chuva apagou Morena me chamou pra dançar Pra dançar, merengue E o molejo do corpo dela Me fez delirar Morena me chamou pra brincar Pra brincar de amor Botou fogo na minha lenha Que nem mesmo chuva apagou Morena me incendiou Vem apagar esse fogo Morena me incendiou Não deixe o fogo queimar Morena me incendiou Vem apagar esse fogo Morena me incendiou Não quero morrer de te amar Vem apagar esse fogo queimar Eu insisto em cantar Diferente do que ouvi Seja como for Recomeçar Nada mais há de vir Me disseram que sonhar Era ingênuo Era ingênuo E daí Nossa geração Não quer sonhar Pois que sonhar Pois que sonhar Aqui há de vir Eu preciso a te provar Que ainda sou o mesmo menino Que não torne a planejar Travessura E fez do som da tua risada Com mim Com mim Me disseram que sonhar Me disseram que sonhar Eu preciso a te provar Que ainda sou o mesmo menino Que ainda sou o mesmo menino Que não dorme a planejar Travessura E fez do som da tua risada Com mim Com mim Eu preciso a te provar Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal